Às vezes, por prazer, os homens da equipagem Pegam ao batroz imensa vi dos mares Que acompanha indolente parceiro de viagem O navio a singrar por glauco os patamares Tão logo estendem sobre as tábuas do convés O monarca do azul, o canhestro envergonhado Deixa pender, com o par de remos junto aos pés As asas em que fuge um branco imaculado Antes tão belo, como é feio na desgraça Esse viajante agora flácido e acanhado Um com o cachimbo lhe enche o bico de fumaça Outro a cochear e mito enfermo outrora alado O poeta se compara ao príncipe da altura Que enfrenta os vendavais e ri da seta no ar Exilado no chão e meio à tuba obscura As asas de gigante impedem-no de andar